Dicas sobre o que fazer na Lagoinha. Lagoinha é uma praia no litoral oeste do Ceará, que fica no município de Paraipaba, há mais ou menos duas horas de Fortaleza. Eu vou trazer hoje dicas de hospedagem, restaurante e passeios para vocês curtirem por aqui. Se você não me conhece, eu sou a Joana, do canal Morar em Fortaleza. Trago dicas de turismo, gastronomia, Fortaleza e região. E se essas dicas te interessam, já se inscreve aí no canal e ativa as notificações. A gente vai começar com dicas de hospedagem. Agora vem comigo conhecer a casa da Fabi em Lagundi. Aqui nós temos dois quartos conjugados, com duas camas de solteiro cada. Todos com ventilador, com seu ventilador próprio. E aqui também tem um armário para pôr as coisinhas, né? Deixar tudo organizado. E um espelho. O banheiro, bem espaçoso, com chuveiro elétrico. Tem dois banheiros aqui na casa, o outro fica lá na parte da varanda. Aqui é a sala, com TV, Wi-Fi, sofá. E aqui ficam mais dois quartos. Mais ou menos do mesmo modelo. Aqui dessa vez com cama de casal. Lugar para pôr as coisas. Ali é uma rede. E a janela já dá para a varanda. Esse outro quarto. Todos com ventilador. Aqui também tem um espelho. E a varandinha. Aqui nós temos a cozinha, toda muito bem equipada. Tá? Aqui tem um airfryer, fogão, micro-ondas, geladeira. Aqui tem o filtro, né? O gelágua. E a louça. Então tudo que você precisar, está aqui nessa cozinha completinha. Essa aqui é a varanda. Dá para armar várias redes. Tem mesa suficiente para a galera. Tem uma máquina de lavar ali. Aqui tem forninho de pizza. E tem churrasqueira também. Varanda enorme, né? Aqui tem uma vista simplesmente incrível da Praia de Lagoinha. Ali tem barracas de praia. Aqui também. E esse aqui é um dos cartões postais de Lagoinha. Essa esquina aqui de coqueirinhos. Tudo dá para ver da varanda aqui da casa. E ela ainda tem... E ainda dá para descer. Ficar mais próxima da Praia de Lagoinha. Isso aqui também faz parte da casa. A casa da Fabi de Lagoinha fica super bem localizada. Bem aqui é o mirante. E desse lado temos o centrinho aqui. Bem onde está aquela plaquinha já é o centrinho da Lagoinha. Casa da Fabi. Aqui é o mirante de Lagoinha. A casa da Fabi fica bem ali, bem pertinho. Aí tem essas barraquinhas de coco. Tem esse pier para você ficar mais para dentro do mar. A Praia de Lagoinha agora conta com essa pracinha aqui. Muito bonitinha. Toda de madeira. E é legal para vir passar o fim de tarde. Para você ter um apoio mesmo quando vier para a praia. Para lá estão as barracas e o cartão postal de Lagoinha. Dica de barraca de praia para você que está aqui em Lagoinha. Vem para a barraca do Dé. Ela fica aqui na rua principal. Ali tem a pracinha de Lagoinha, né? Então ela está bem no final da pracinha. Você vai se deparar com letreiros, com vários pontos instagramáveis. Com redinhas e com comida que é simplesmente maravilhosa. Peguem essa dica, hein? Dica de sunset e baladinha aqui em Lagoinha, galera. Esse aqui é o Monte Pascual. Tem que ficar ligado no Instagram deles, né? Porque nem sempre tem, mas quando tem é bem legal essa vibe aqui. Musiquinha ao vivo. Luginhas, bons drinks. E uma vista muito linda para a alma da mãe. Uma dica incrível de passeio aqui em Lagoinha é a Reserva Pedrinhas, que fica na Lagoa das Alméssegas. Tem restaurante, comida muito boa, música boa também. E aí tem a Lagoa, que tem as redinhas pra você ficar numa boa. E também tem passeio de catamarã pela Lagoa. A gente vai fazer ele agora. Vamos lá? O passeio de catamarã tem uma parada de 20 minutos para banho. Geralmente tem mais água nessas cascatas. A gente tá numa seca. Mas é aqui. Curtiu as dicas? Então deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no canal. Até a próxima!